Obrigado. Hoje é dia 28 de outubro e não tem jogo, hoje é dia das seleções, ontem a gente jogou equipe, o pessoal aqui também é tudo, obrigado, obrigado aí, queria acompanhar os nossos vídeos aí, eu tô postando tudo na biblioteca, não tô colocando no STC vídeo, porque... Eu vou agora. Também, também, e... Pra você aí, molecada aí da CTM aí que não lê nada, pra vocês que não sabem entrar na CBTM, tem que ficar clicando muito, é complicado, então eu resolvi colocar os vídeos aí no site, se você não tiver a capacidade de apertar play no vídeo, então realmente é difícil, é difícil. Se o cara não tem a capacidade de apertar play no vídeo, ele não vai estar vendo esse vídeo. É, isso é... É fácil, né? Às vezes ele não tem nem conexão pra ver esse vídeo. Você percebe que esse vídeo é muito bom, né? Olha a qualidade, ó. Olha a minha mão, ó, como fica aquele rastro. Mas é que é mais fácil, né? Você põe em gravar aqui no YouTube e manda. Ahn... Amanhã a gente joga... Tem hora, Larguez, amanhã? Já saiu os horários, né? E eu jogo a tarde só, não sei o tempo. Então, eu ainda não vi os meus áudios da manhã, mas amanhã começa o rating. O Larguez acabou de falar aí que ele joga só a tarde. E eu não sei como é que tá a captação do áudio disso aqui, velho. Com o microfone. Estou usando o microfone. Eu não saio no microfone, velho. Por via das dúvidas tem que falar alto. Eles não tem dificuldade de falar alto mesmo, né? É bom. Ahn... Hoje... A gente acha que vai na praia? Acho que não sei. Mas você também não interessa. Você que tá vendo no blog aí, não interessa nada isso, né? O importante é a questão dos jogos e... Ahn... Se alguém quiser ver o jogo aí do... Tem o jogo do Largueiros que eu mais gosto. Tem aí na biblioteca. Eu não separei por sete, nada. Tá o arquivo bruto aí. Quem quiser que clique e assista. Quem quiser também não clique. Então... Faz diferente. A questão que... Coloquei aí, né? Se você tirar um pouquinho aí do fundo que estiver afim. Na medida do possível eu vou estar gravando os jogos. Na medida da minha vontade também, porque... O ginásio lá é muito quente. É grande. O ginásio é grande, é legal. Tem bastante meses. Tem 24 meses. E... Na medida que der eu vou gravando e vou colocando. Ok? E é isso aí, pessoal. Fiquem acompanhando. Procurem acompanhar o site. Ah! O... Se você não leu a postagem de baixo. Sábado não tem liga. Segundo... Meu pai disse aí. Caiu perto lá do Césio. Um pepino lá no ginásio. Então... O torneio que ia fazer nesse sábado foi e passou pro próximo sábado. Vai ser no clube de campo. Vai ser no clube de campo. O clube de campo é ali perto do... Do Largos Velhinhos. Do Largos Velhinhos. Acompanhar aí no site. Que é mais tranquilo. Ou assistiu meu vídeo de paciência que chegar aos 3 minutos e 40 dias. Tá ok, galera? Então... Até o próximo vídeo. Falou? Tchau.